Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação. Saem novidades aí sobre a chegada de De La Cruz no Flamengo. De La Cruz aí, quando vai ser apresentado no Flamengo. Saem informações, saem detalhes aí sobre o negócio, sobre quanto o Flamengo vai pagar aí, sobre o tempo de contrato de De La Cruz também e até sobre o salário do jogador. Isso mesmo, saem aí então detalhes sobre o negócio, tá? Pra quem não tá sabendo, é isso mesmo. A imprensa esportiva divulgou que o Flamengo fechou finalmente a compra, a contradição de De La Cruz. Segundo informações da imprensa esportiva, De La Cruz de fato será apresentado ainda este ano, tá? A apresentação de De La Cruz vai acontecer este ano ainda no Mengão, tá nação? Segundo informações, após o término do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai agilizar ali a apresentação do jogador, tá? Muito provavelmente, entre o dia 5, dia 6 de dezembro, o De La Cruz deva estar sendo apresentado no Flamengo, tá? Saem informações, como eu disse, sobre o tempo de contrato. Segundo informações, o contrato assinado vai ser de 4 anos, tá bom? 4 anos aí, inicialmente. Vai ter também aí um salário na casa de 1 milhão e meio de reais, isso mesmo. E o Flamengo pagará algo em torno de 60 milhões de reais para comprar o jogador. Esses são os números aí que a imprensa esportiva está divulgando, tá? Óbvio que é tudo algo aproximado, não tem aí exatidão aí nos números, beleza?